E aí galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Praia de Candeias, feriadão, 15 de novembro de 2024 Movimento aqui ó, dá uma passada por aqui ó E aí vocês vendo, opa, a quantidade de gente chegando aqui Mara já tá enchendo esse horário E vamos lá, na voltinha aqui, mostrar a vocês a Praia de Candeias Chegar até ali ó, ali na frente tem bastante sargaço Vou até ali mostrar pra vocês também Barra de jangada bombando também com bastante gente Eu e o Oliver estamos aqui Beleza? Sol forte né? E hoje a gente tá de camisa igual Padrão Vamos lá Começando aqui Isso aqui tá lembrado do Oliver, que a areia chegava aqui em cima Pode tá na mão Pode tá na mão, daqui a pouco a gente volta Olha como tá alto E aí tá no momento que a maré leva a areia Leva a areia daqui de cima E a areia tava aqui em cima, não sei se vocês lembram aí Vamos tentar descer aqui, por isso que tava fácil descer Mas tá complicada Lembrando sempre que essa areia, aquela areia Aquela areia não Essas pedras e aquelas pedras que ficavam aqui embaixo do Alargamento da orla Aqui embaixo do aterro que foi feito É bom, cuidado aí com essa sandália pra não escorregar Segura aqui ó, pra não cair Vem pra cá que é mais estável E já estamos aqui Quem me dá a mão? Bota Vem Bora Vai afilar teu pé Deu? Chegou? Peguei essa sandália, bota na mão Ih ó, juntou uma piscininha aqui ó Deixa eu ver como é que tá a água Fresquinha, a pedra tá quente Pra quem viu os vídeos anteriores vai ver que isso aqui Ficava tudo cheio de areia, tá ali em cima Hoje a tarde tem maré cheia Se der eu dou uma passadinha aqui pra dar uma olhada E aqui a gente tá próximo daquele local Onde é o caminho do Moisés de Candeias Pessoal passando daqui pra lá Porém, o caminho do Moisés O banco de areia não tá à mostra Não tá visível Tá submesso A gente já tá um pouco acima Passou já do horário de maré baixa Mas creio que Durante a maré baixa Que hoje fizeram um Também não tava à mostra Beleza? Maurício, eu sou Adriano César Esse aqui é o canal Explorando ao Redor Tamo Zinho e onde vem aqui dando a voltinha Essa aqui é a praia de Candeias Jabotão dos Guararapes, Pernambuco A gente já tá quase na divisa aqui Entre Barra de Jangada e Candeias Vamos dar essa caminhada aqui Mostrar pra vocês aí Como é que tá as coisas aqui no Feriado Feriadão? Simbora E isso aqui é tudo sargaço É lixo não Tudo algas marinhas Que largam lá dos corais Aquela parte mais escura ali São corais Aqui tem uma barreira de coral Pra quem não sabe Pega ali Barra de Jangada Vem aqui Vai até a Praia de Piedade E tem época do ano Que esses Sargaços Bota a sandália não Esses sargaços Largam aí dos corais E ficam aqui acumulados Com a maré cheia Faz isso aí Traz pra cá Se tiver alguma explicação Mais científica Explicação Melhor que a minha Coloca aí nos comentários Que eu deixo até fixado Em cima aí O que eu tô falando aqui É Uma opinião do leigo No assunto Pra que conta Quantas Coral Algas demais Muitas algas Muitas Muitas E vamos lá E bem aqui Fica o caminho Do Moisés Que tá enchendo E a galera Detectorismo Detectando Os metais Que tão aqui Na praia Esquecidos Pensar Que isso aqui Tudinho Daqui Até aqui Fica coberto D'água Quando a maré Tá cheia Essa faixa De areia Que imensa A gente tem Como é que tá aí Aqui lá A gente sempre filmou Essa do lado de cá As ondas batendo ali Naquele canto Que é a parte Que a onda bate mais forte Essas ondas batendo aqui E naquele ponto lá Também onde bate Com muita Muita força Chega ali em cima Daquelas casas E essas algas É que impedem Que a gente caminhe em paz Em paz não Com tranquilidade Direto Mas faz parte É natureza É natural E a gente Não vou estar Questionando Não Faz parte Do processo Bem nesse pontinho Aqui ó A gente sai aqui Nessa rua Geralmente Vem da Bernardo Vieira de Mello Passa por aqui ó Fica ali Estão naquelas pedras Vê a altura Chegar de perto Pra mostrar a vocês Isso aqui Fica tudo Cheio d'água Tudo cheio d'água Tudo coberto Tudo submerso Tá ligado né Porque aqui Fica tudo Embaixo d'água Isso aqui Fica tudo Embaixo d'água A gente não fica Ali em cima Nas ondas Não Vê a altura Que a gente tá A baixura Ou a altura Agora Vê a baixura Que a gente tá Nem existe essa palavra Tô tirando Brincando aqui Vê a baixura Que a gente tá A altura lá em cima A baixura aqui embaixo Se fosse Se existisse Pra ir Olha Presta atenção Numa coisa Geralmente A gente fica ali Filmando né Olha pra ali ó Tá vendo ali Aquele ponto ali ó Não Aquele ponto ali ó A gente fica aí Arriar ali Tá vendo ali Tá oco embaixo Aqui tem uma escada Também ó Tem que subir ali ó Só não dá pra não ver O mar já Correu a bichinha Todinha Então vê a altura Que tá aqui ó A maré chega Mais ou menos Nessa altura aqui E as ondas Batem e jogam lá em cima E olha aí O perigo que tá ali Tá vendo Às vezes a gente fica ali Em cima filmando Chega pertinho Mas vê como tá Não sei se vai dar pra notar Não vou chegar perto Não tem como subir Esses pés das todas Aqui também Esse ponto em cima É lá de cima E aqui É o Acho fundo né Do Lá espírita Chico Xavier É isso aí A casa de esquina Ali ó E as ondas Batem com toda a força Vamos aqui filmar Na praia O mar Coisa bonita Pra se ver A maré já tá enchendo Já tá turva né Água turva Fica mais agitada Um pouco Rapaz A maré tá levando Uma areia mesmo Vê o prazer Como tá Tá vendo ali Olha o paredão Que tá formando Pra cá Incrível Uma chegada ali Pra dar uma olhada E aproveitar Mostrar vocês também A gente vai ver Tudo junto Todo mundo Junto e misturado Olhando esse negócio aqui Olha O dogito Opa Cuidado pra não pisar Bonitinho Olha Dá pra ter colocado O carro aqui Olha Tá vendo A gente pode vir aqui Ó Sai aqui Ó Olha aqui Como tá alto Tá vendo aqui Alto pra caramba Aqui ó Filhando por aqui Mostrando a vocês E a galera já tá chegando Aproveitando aí O feriadão São 10 horas da manhã Já tá começando A juntar gente aí Mas a vibe aqui é essa A galera Tudo se divertindo Curtindo aí O feriadão 15 de novembro Tá vendo a quantidade De barraquinha De quiosque De praia A gente tá aqui Bem na curva No encontro aí Rua Capitão Médico José Zibeiro E Avenida Bernadiveira de Melo Bem nesse ponto aqui Ó Onde começa Bernadiveira de Melo Tá vendo A galera Chegando aí Tem muito quiosque Que no dia de hoje Fica completo Todo mundo aproveitando Aí curtindo a praia E aqui ó A gente tem aquele banco De alheias gigantesco Que tem Que não tá tão gigantesco Hoje né Ele fica mudando de formato Tá mais pra lá Do que pra cá Aqui bastante recife Piscinas naturais Que formam aí Com a maré seca Fica esses bancos De areia Forma piscina natural E é isso aí É a areia né Quando seca a maré Fica um negócio Totalmente diferente Aqui com a maré seca A maré seca tá batendo Aqui em cima A maré cheia tá batendo Aqui em cima Com toda certeza Aquele batente Que formou ali É referente a isso aí As ondas batendo ali Foi levando a areia E formou aquele Batente Aquele pequeno Peasco Uma falésia Uma só de areia Só de areia E formou um banco de areia aqui no ferro Um, dois, e lá atrás Atrás três Lembra que era um sol ali Bem grande Quem tem andou naquele dia Fica mudando a paisagem aqui De tempos em tempos Aí toda semana Mudou a maré Mudou a lua Muda a paisagem aqui desse banco de areia A posição de cada um Praia a quantidade de gente De quiosquezinho E a galera chegando já Isso aqui vai até lá embaixo Até aquele areal Até onde tá aqueles prédios Grandes ali atrás É quase ali na frente Os prédios Onde tem quiosquezinho E aí hoje De final de semana Feriadão Aí a galera Aumenta o número de meses De cadeiras aqui Aqui a gente tá na rua Do Hotel Monza Bem aqui nesse ponto Eu tô passando agora Ali na frente Onde fica o Paraíso da Orla O cara entrando lá de fora Aquela área de candês ali do Caminho do Moisés Já estamos aqui Próximo ao Paraíso da Orla Em Barra de Jangada Pela praia É um atalho gigante Pela pista demora mais Pela praia a gente vai Rapidinho Pena que essa câmera Não dá pra dar um zoom Mas rapaz Aqui tá bonito né Enquadramento aqui Tá bonito Mas pela câmera A gente não tem a resolução Necessária Pra poder até ampliar Pra essa câmera Câmera de ação E aqui é Barra de Jangada Barra de Jangada Dona de uma paisagem única Ímpar A beleza única e ímpar Barra de Jangada tem Na região metropolitana Do Recife Paraíso urbano Discriminado por alguns E amado por muitos Barra de Jangada É isso aí Olha pra cá Tem mais uma São quatro Um lá embaixo Outro Esse Aqui Esse aqui Formou e mais um lá É um, dois, três, quatro Acho que é isso E aí olha Como é que tá Descansado já Piscininha Tomar um banho Tá bom Pra tomar banho Aqui Tá Tomar banho Aqui Bora Tomar banho Por aqui Como é que é Tá Andando Devagar Acho que vai Vai Tempo Vai Coisa As pernas Vai Cavariá Que tá Aqui Coisa Linda É É É É É longe Daqui Pra ali Você olha Assim Pela Pela Câmera Dá pra sentir A distância Mas é que longe Olha É uma pista De pouso Bito demais E é isso aí Galera Missão Cumprida Chegamos aqui Em Barra de Jangada Próximo ao Paraíso da Orla E eu quero Agradecer a todos De vocês Que nos acompanharam Fizeram esse passeio Com a gente Beleza Agradeço a todos Que viram o vídeo Até o final Acompanham a gente Ficou com a gente Até aqui Ok Não esqueçam De deixar seu like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí